relativamente às alterações do contrato de trabalho, é considerada a alteração unilateral vedada por lei a determinação do empregador para que o empregado com mais de 10 anos no exercício de função de confiança, reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 468. § 1º. Não se considera alteração unilateral à determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Seja oottinho. Está quem fez outras coisas. Então, vou dar death. Obrigado.